Fala pessoal, tudo bem? Comandante de novo, tudo bem com vocês aí? Peço a próxima um vídeo mostrar pra vocês aqui Vou estar mostrando pra vocês como que fica a barra roscada colocada na madeira com a chapa de ferro, beleza? Pra poder estar firmando a madeira pra ela não cair, tudo bem? Vou estar mostrando como ela fica e qual é o procedimento a ser feito Pode estar usando barra rosqueada de 3 oitavos, mais fina ou mais grossa Vai depender da madeira ou da opção da pessoa Pode estar usando na viga a chapa mais ideal Mas o ideal dela é estar usando em tijolo cerâmico ou tijolo broco de cimento Que corre o risco de estar estourando e já a madeira pode estar caindo, beleza? Isso serve pra poder estar firmando a madeira na parede Pra poder estar fazendo aí a área de serviço Ou está fazendo um peilado embutido Vou estar mostrando a madeira que está dentro da construção Tem um outro vídeo do canal aqui que mostra madeiras por lá de fora da construção numa área de serviço Se você gostar do canal e o vídeo for útil, não esqueça de inscrever, se dá um like Compartilha pra ajudar no crescimento do canal Comenta aí também o que eu estou conversando com vocês Tudo bem? Olha pessoal, vou segurar a madeira naquela chapinha lá Entendeu? Segura a madeira na parede pra ela não cair A outra lá Olha, pôs-se na ponta da barra enroscada A chapinha de ferro Pra não deixar a barra estourar O tijolo Paredão aqui Olha aqui pessoal, como é que segura aqui a madeira lá de dentro É feito uma chapa É feito uma chapa Tem uma chapa aqui de Nessa releria Hoje eu uso Encontro aqui nessa releria Fura um buraco aqui e passa a barra enroscada pra cá A barra 3 oitavo Ou mais fina, ou mais grossa E passa a porca aqui e prende Aí segura a madeira lá dentro, entendeu? Na frente de fora a fora aqui tem Aqui não deixa a barra enroscada passar pra lá Se for um tijolo de furo também Aí não deixa estourar o tijolo, entendeu? Colocar só a porca e estoura o tijolo Vou ver aqui que chegou a não apertar lá Chegou a entortar aqui, aperta por dentro Passa a parte aqui e aperta por dentro lá na madeira Olha ali ó, é pra firmar essa madeira ali ó A madeira passa de fora a fora E ali tem uma rosca ali ó Que é longa que fica a chapa lá do lado de fora E a madeira passa de fora a fora Olha aqui pessoal, o parafuso é isso aqui ó Que vem lá de fora lá, passa a travessa aqui na parede Lá de fora tem a chapa, aqui só tem a rosca Passa a rosca e a porca ali A arruela é a porca O que ele tá segurando a madeira Olha o outro lá Aqui vai pôr de fora a fora, o que ele tá saindo a fora lá Lá de fora tem que dar a chapa pra não poder Pra não estrontar Pra se poder tá firma na madeira Então é isso pessoal, esse é um vídeo que eu postei no nosso canal Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever-se Dá um like Compartilha pra ajudar no crescimento do canal Comenta e também gostar com a conversão com vocês Tudo bem? Fica com Deus, até o próximo vídeo Tchau